É com vocês E a galera vai cantar comigo Quem sabe solta a voz e diz Vai, vai, vai Cariça de Neymar Que coisa linda E vê se não é o nosso cobertor E aí E eu sei você E vê se não é o nosso cobertor E aí E aí E aí E aí Que coisa linda Nossa Solta a voz Solta a voz e diz Vem Eu vou sair Eu vou sair de ver agora Ai bebê Minha vida é docia Sem graça E como um dia assim só Eu vou sair de ver agora Já aqui meu amor Não vou franço eu No mesmo E nada Segundo É isso aí Vai, vai Em casa do trabalho Do meu mundo Gira o quê? Gira em torno Só de você Eu estou desesperada E a galera diz aí E vou sair de ver Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Depois sem você Minha vida é vazia Sempre a passar Como um dia assim só Eu vou sair de ver agora Vou voltar a viver Agora é de um nome Do nada Vivo perdida E vontade E vontade E nossa Solta o sombra mesmo Eu não existi Vou sair te ver agora, vou voltar a viver, mas se você, meu vida é vazia, sem graça, como o dia sem sol Vou sair te ver agora, vou voltar a viver, nada tem graça, baby, vivo, perdi, nada Que que é isso, menino? Que que é isso, bebê? Vamos viver, Urauna, e essa galera que eu amo, minha linda, um beijo pra você A galera do meu fã-clube, um beijo, um beijo pra vocês, fã-clube Halini Sons Oficial